Ele é novinho, 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 ele é novinho e já tem Fui ficar com uma novinha, ela duvidou de mim, falou que eu era fraco, mas eu falei assim Bora marcar um baratinho, o destino é seu colchão, ela ficou surpresa quando abastei o canção Ai meu Deus que o Power morre, ai meu Deus que o Power morre Ele é novinho, ele já tem, tu tem quinze anos e já tem, eu sei que tu tem, você vai me dar Eu sei que tu tem, você vai me dar Ele, ele é novinho e já tem Tu tem 15 anos e já tem Eu sei que tu tem, você vai me dar Eu sei que tu tem, você vai me dar Wbeat que produziu, mais uma que explodiu Ele é novinho, ele é novinho, ele é novinho e já tem Fui ficar com uma novinha, ela duvidou de mim Falou que eu era fraco, mas eu falei assim Bora marcar um baratinho, o destino é seu colchão Ela ficou surpresa quando eu passei o canção Ai meu Deus que o pau e morre Ele, ele é novinho e já tem Tu tem 15 anos e já tem Tu tem 15 anos e já tem Eu sei que tu tem, você vai me dar Eu sei que tu tem, você vai me dar Ele, ele é novinho e já tem Tu tem 15 anos e já tem Eu sei que tu tem, você vai me dar Eu sei que tu tem, você vai me dar Wbeat que produziu, mais uma que explodiu Ele é novinho, ele é novinho, ele é novinho e já tem Eu sei que tu tem, eu sei que tu tem Eu sei que tu tem, vocês vão me dar Você vai me dar